Música Ministro do Superior Tribunal de Justiça determina a prisão temporária de duas desembargadoras do Tribunal de Justiça da Bahia. Em um novo desdobramento da Operação Faroeste que investiga esquema de venda de decisões judiciais relativas à grilagem de terras no oeste baiano, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Og Fernandes, determinou a prisão temporária por cinco dias de duas desembargadoras do Tribunal de Justiça da Bahia que estariam ligadas ao grupo criminoso. Além da prisão e do afastamento da função pública por um ano, o ministro afastou pelo mesmo período um desembargador e um juiz do Tribunal Baiano, um secretário estadual, uma delegada da Polícia Civil e uma promotora do Ministério Público da Bahia. Também foi decretada a prisão preventiva de uma pessoa de fora do serviço público que estaria envolvida com o esquema. Com o avanço das investigações da Operação Faroeste, o Ministério Público Federal passou a apurar também outros crimes como a grilagem de terras e a lavagem de grandes quantias pagas por produtores rurais que teriam sido ameaçados de perder a posse de suas terras. Foi apontado ainda que o esquema já teria movimentado ilicitamente mais de um bilhão de reais. O ministro Og Fernandes determinou as prisões, ressaltando que as desembargadoras teriam passado a destruir evidências dos crimes e intimidar servidores. Quanto ao afastamento dos agentes públicos, o ministro entendeu ser necessário para que cesse a influência dessas pessoas para que assim elas não obstruam as investigações. Legenda Adriana Zanotto